Música Toca Marmisa Monteiro Alves Pereira Para este evento realizado aqui no Teatro Coliseu Pelo Rotary Santos Boqueirão E hoje fazendo um tributo aí interessante Um tributo a Donirão Barbosa Um tributo que vocês trouxeram um espetáculo Com a participação da prefeitura Com a participação do balé de Santos Cabalé Lindíssimo, né Marilda? E acima de tudo com caráter bem eficiente Exatamente, e hoje é um dia muito especial Pedro, porque hoje é o dia internacional da dança Então uma homenagem aí Que a nossa cidade presta também Com esse espetáculo que é muito lindo A Donirão Barbosa, a Noel Rosa Então nós estamos muito felizes E pela causa nobre que é Agradeço muito a você Que nos ajuda tanto com essa divulgação Você está sempre aí, um grande parceiro Aliás, por falar em parceiro, apoiador Se você queira mencionar alguém Ah então, nós tivemos sim Espaço Certo Que são os escritórios virtuais A Decore Santos Da Roseli Fanton Que nos ajudou bastante E a Air Consegue Que é uma empresa de treinamento Em segurança do trabalho E vários apoiadores Que vieram junto A Prefeitura Cedendo esse espaço maravilhoso O Gardênia Flores O Smart Center O Breno Som e Luz Enfim Foi muito A gente tem até medo De estar esquecendo alguém Mas nós estamos de coração Assim, pulando de alegria De tanta participação E eu queria fazer um agradecimento Muito especial Para as minhas companheiras Do Rotary Club Santos Boqueirão Quantos integrantes tem hoje? 58 58 Só dois homens 56 mulheres E a diretoria da EA Que também se empenhou magnificamente Assim foi o resultado Realmente de um trabalho em conjunto Foi muito bacana E a Mariluza Antes de começar a bater o papo conosco Ela falou Olha Pedro Não sei nem por onde começar Porque tem muita coisa Que a gente está realizando Realmente O Rotary Santos Boqueirão Ele teve início em 2007 Não é isso? É um Rotary relativamente novo Para ser exato dia 13 De junho de 2007 Mês que vem Praticamente o mês que vem Nós estamos terminando abril Praticamente o mês que vem Ele completa 8 anos E sempre muito ativo Sempre muito dinâmico É verdade É um clube muito dinâmico Na sua essência de mulheres E ele vem Ganhando projeção E trabalhando muito Nesse tempo todo Se aprimorando E a cada ano A gente vai acumulando Algumas conquistas Novas E esse ano A gente está assim também Numa atividade intensa E com resultados Assim muito satisfatórios Nós estamos bem contentes O engajamento das pessoas É muito grande Este evento especificamente Ele tem verba Receita direcionada Para a Estela Maris Isso É uma entidade Muito séria Da nossa cidade Que atende A três entidades Atendem quase 300 Crianças Crianças E jovens Adolescentes Então Assim É importante Que a gente Possa Colaborar Com esse trabalho Dando mais dignidade Aos nossos jovens Proporcionando esse trabalho Até porque Mariluza A gente sabe E conhece Que houve Durante muito tempo A realização Da antiga Casa Natal Depois da Santos E a Clecora E esse ano Já não teve Ou seja Foi uma receita Que a Estela Maris Acabou não tendo Este ano Não sei se Em 2015 vai ter Mas este ano Quando eu digo Ano passado 2014 Não teve essa realização Então isso De uma certa forma Complicou A permanência E a manutenção Do trabalho dele É verdade Isso nos sensibilizou Bastante E aí nós estávamos Escolhendo Qual a entidade Que nós faríamos Este evento Que nós também Ajudamos outras Como Mensageiros da Luz Toca de Assis Enfim E aí por conta Dessa situação Mais difícil Que eles vivem agora Nós entendemos Que seria uma ajuda Importante Mariluza Qual é a grande causa Que o Rotary Boqueirão Sempre defende Sempre realiza ações Para divulgar Para defender Bom Nós temos um projeto Permanente Pedro Que é o HPV Então nós fazemos A divulgação Disso Na verdade É um projeto Educacional Embora seja Da área de saúde Incentivando os jovens A se protegerem Nas suas relações Sexuais Entenderem a importância Da prevenção Incentivar a vacinação Que hoje está disponível Pelo SUS Enfim A gente traz Esse trabalho Desde que o clube Nasceu Esse ano Tivemos também Uma inovação Com curso de ensino A distância Para formar Multiplicadores Dentro das escolas Da rede pública E privada Para que eles possam Repassar essa informação Para todas as crianças Esse AD com duração De quanto tempo? Foram quase dois meses De curso Para os professores E aí eles propõem Trabalhos para as crianças Que participam de um concurso Que a gente premia Depois no clube É muito bacana E esse envolvimento Traz o conhecimento Que é o que nos interessa mais A gente vai ter um papo aqui com a Fernanda Saurini O Reino Souza Ela que é presidente da AIA Estela Marios A AIA que mantém A Madralix Mantém também O Centro de Convivência Santa Rita Mantém o Centro Profissional De Santo Antônio No total Quantas Entre crianças e adolescentes? 250 250 250 250 Muita gente No momento Fernanda Quando a gente fala em AIA A gente imediatamente lembra E liga As mostras de decoração Foram 19 realizadas E o ano passado 2014 Não houve a realização Como é que ficou A estrutura Da instituição Como é que vocês conseguiram Dar manutenção A essas 250 crianças E o tratamento E a assistência a elas? A ajuda da população Em geral Bastante Eventos Que foram feitos Criatividade que precisa Muita E esse ano Nós vamos ter novidades Por aí Nesse sentido aí Nesse sentido Temos novidades Eu já ouvi falar Mas me pediram ainda sigilo Ainda sigilo Mas vai acontecer Alguma coisinha A gente já está organizando É que legal E a gente Precisamos dessa renda Para sobreviver Porque é uma renda Muito boa Que a gente precisa disso Para poder manter Essas trechas Vamos falar um pouquinho Então sobre as três Casas A Madralix Que cuida De crianças menores De três meses A quatro anos de idade A quatro anos de idade Depois vai para a Santa Rita O Centro de Convivência Santa Rita Que são crianças de seis anos A quinze anos Mais ou menos E o Centro Profissionalizante Santo Antônio Que são crianças de dezesseis Dezessete Até dezoito Que faz essa parte Também do colégio E que nós formamos Para um pequeno aprendiz Seria para o mercado de trabalho Preparação para o mercado de trabalho Quais são os custos Que tem no curso Profissionalizante de Santo Antônio São de parte De contabilidade Então nós temos crianças Dentro do Banco do Brasil Que é um grande apoiador Nosso E em outras instituições E quem quiser As nossas crianças Para fazer esse tipo de serviço É só entrar em contato Com Santo Antônio As empresas têm tido Essa preocupação De dar oportunidade A essas crianças Que saem De repente Com os cursos Que vocês realizam Que vocês proporcionam Elas têm conseguido Se encaixar no mercado de trabalho? Sim Muitas sim Mas nós estamos abrindo o leque Agora Precisamos de novos parceiros Para poder aumentar O número de adolescentes Que saiam da rua Um evento como esse É de grande valia para vocês 600 pessoas Compraram ingressos Eu só tenho que agradecer O Rotary Club Santos Boquerão Na presidência Da Maria Nilza Porque sem isso Eu acho que a gente Não conseguiria Isso vai dar um aporte Para a gente Para a gente poder Viver mais uns meses Por aí Olha Eu espero encontrá-la Antes disso Mas eu já tenho aqui Quero deixar de público Registrado E acordado Nosso compromisso Para que ali Meados de setembro Que eu acho que é por ali Que a gente vai ter certeza Absoluta Que as coisas já estão Efetivamente encaminhadas Mas antes também Antes sem dúvida Mas pelo menos Em meados de setembro A gente tem um compromisso De passar todos os dados Contamos com você Olha esse evento aqui Que está sendo realizado Que é da cidade E conhecerem a apresentação Do balé da cidade Esse corpo de bailado Que realmente São muito talentosas E o Santista Muitas vezes não conhece E é gente nossa É gente nossa É talento nosso Canalização para a arte Dessa juventude E é uma apresentação Em nível internacional Elas têm até convites Nós buscamos até Formas de poder Quem sabe facilitar Para que elas possam Mostrar Santos Mostrar o talento Da nossa gente Para fora O Rotter Boqueirão Particularmente Promovendo esse evento Movimentou bastante Em auxílio A esse trabalho maravilhoso Realizado pelas ex-alunas Do Colégio Estela Mares Mantém três creches Então isso ajuda muito A nossa administração O prefeito Paulo Alexandre Barbosa Sempre destaca O que seria Da administração Se não contasse Com iniciativas Como o de Rotter Como dessas Dessas ONGs Dessas associações Que nos ajudam bastante A gente realmente Atender principalmente As pessoas que mais precisam Diminuir as desigualdades Nós vivemos hoje Já os estados De um período Que assim Há algumas décadas atrás A população Desde aqueles Que tem o menor Poder adquisitivo Até aqueles Os empresários Que tem uma condição Mais favorável Havia quase que Um hábito De criticar sempre A prefeitura Ou o governo do estado Ou o governo federal E aí assim A coisa foi se modificando No Brasil E na nossa região A gente vê isso muito claro Que as pessoas Começam a arregaçar as mangas E contribuir também Porque nenhuma Nenhuma administração pública Seja ela municipal Estadual Ou federal Consegue Dar conta De todos os problemas De todas as necessidades De todas as premissas Que são necessárias Para a felicidade comum Sem dúvida E aí hoje a gente já vive isso Os estados Com bastante frequência A coisa do empresário Contribuir As pessoas que tem aí Que galgaram Que trilharam Sua carreira profissional E obtiveram o êxito Nessa carreira Estarem também Devolvendo um pouquinho Daquilo que elas conseguiram Outra é uma forma Que a gente vê disso Mas tem outras tantas Essa articulação Fazer com que as pessoas Se envolvam E que tenham essa parceria E nos ajudem Posso até criticar Mas que façam Tudo bem Porque na verdade A administração é eleita Democraticamente Mas tem essa missão De justamente Articular e fazer Com que as pessoas Participem Para que nós juntos Possamos cada vez Incluir mais Diminuir as diferenças E ter as pessoas Mais participativas E promovendo mais O bem social Quer dizer É um conjunto Agindo com o mesmo objetivo De promover O bem social Que legal Nós somos muito gratificados De recebermos aqui Nesse equipamento A prefeitura dá todo o apoio Agradece muito A iniciativa de Rotary E somos muito felizes Com a realização Olha, eu estive aqui Realizando a cobertura Da reinauguração Do Teatro Coliseu Que ficou aí Durante muitos anos Parada em obras Com dificuldades A reinauguração Foi em grande estilo Hoje o Teatro Coliseu Abriga grandes shows Grandes espetáculos Mas claro Tem também o objetivo Da benemerência Que é uma característica Aqui da nossa região E a prefeitura Reconhece isso E realmente Cede esse espaço Que é belíssimo Aqui já teve a apresentação De Carmen Miranda Nos tempos áudios Da Carmen Miranda E Tanto Roberto Carlos Já se apresentou aqui Enfim É um teatro Que tem uma rica história E que agora Está recolocando E refazendo as páginas Dessa história Obrigado Stasi Queremos que o Santista Cada vez frequente mais E venha participar Com toda a cidade Aqui desse equipamento Maravilhoso Música 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 Música